Fala pessoal, pra quem não me conhece, sou o João Gabriel Gelli e a partir dessa semana eu vou estar aqui no canal do On The Clock toda terça-feira pra falar sobre alguns números interessantes relacionados à Lívia. A ideia aqui é poder mostrar algumas estatísticas interessantes e trazer um olhar mais quantitativo sobre alguns aspectos que a gente tem na NFL. Então aqui, nesse vídeo, eu quero apresentar pra vocês algumas estatísticas avançadas que podem ajudar a entender melhor o jogo. Talvez você já tenha visto por aí no Twitter, no Instagram, no Blue Sky agora, no Threads, enfim, ou até em alguns canais no YouTube. Então aqui eu vou falar sobre quatro dessas estatísticas, apresentar elas um pouco melhor, o que elas representam, quando elas são utilizadas e aí eu vou falar sobre a taxa de sucesso, o DVOA, o CPOE e o EPA. Essa sopa de letrinhas toda, que aí a gente vai entender melhor o que cada uma delas é daqui a pouco. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo. E além disso, se você gostar do conteúdo, considere se tornar membro. O apoio aqui é muito importante pro nosso trabalho no On The Clock. Então, agora sem mais delongas, vamos direto pra pauta e começando pela taxa de sucesso. A taxa de sucesso foi uma primeira tentativa de adicionar algum contexto de descida e distância pra conversão no meio do futebol americano, nos números. Ela tem como objetivo determinar se uma jogada foi um sucesso ou se ela foi um fracasso, baseado no ganho de jardas. Então, basicamente o que acontece é, uma jogada é considerada um sucesso se ela ganha 40% das jardas necessárias pra conversão numa primeira descida, 60% das jardas necessárias numa segunda descida, ou se ela consegue uma conversão numa terceira ou quarta descida. Então, pra deixar um pouco mais claro, imagina uma primeira pra 10, né? Nessa primeira pra 10, o time teria que conquistar 4 ou mais jardas pra jogada ser considerada um sucesso. Se a gente tivesse uma segunda pra 10, esse time teria que conquistar 6 ou mais jardas pra ser um sucesso. Já numa terceira ou quarta descida, teria que conquistar 10 ou mais jardas, né? Pra conquistar a conversão e a primeira descida. Aí, no fim de um jogo, você pode pegar todas as jogadas que foram marcadas como bem-sucedidas e dividir pelo número total de jogadas e ter a taxa de sucesso de um ataque numa partida. E também dá pra pegar isso pelo lado da defesa, né? Considerando quantas jogadas elas evitaram o sucesso do ataque. Então, tá aí o que é a taxa de sucesso. E dentro desse mesmo contexto de buscar o que é o sucesso de um time, o Football Outsiders, na figura do Aaron Warshats, criou o DVOA. O DVOA, a sigla, ele quer dizer Defense Adjusted Value Over Average. Então, valor sobre a média ajustado pela defesa. E aí, o objetivo dele é comparar o sucesso de um time a cada jogada com a média da liga em jogadas semelhantes, né? De contexto semelhante. E aí, considerando que cada equipe tem um calendário assimétrico, então, cada equipe enfrenta um conjunto de adversários totalmente distinto ao longo das 17 partidas de uma temporada, essa estatística tem um tratamento, né? Uma normalização pra valorizar mais as equipes que enfrentaram defesas mais fortes, tiveram um calendário mais difícil, e talvez penalizar também alguns ataques que enfrentaram, alguns times que enfrentaram adversários mais fracos. Então, isso é uma média um pouco mais ajustada, que considera a força de calendário, considera a sua taxa de sucesso, e ela consegue olhar pro todo, né? Considerando a equipe inteira, mas também pode avaliar tanto só o ataque, só a defesa, ou só os special teams. Então, assim, se a gente tem dois times que, em termos de sucesso puro, sem ajustar pela defesa, tiveram o mesmo valor, a mesma taxa de sucesso, o time que enfrentou uma defesa, um calendário com defesas mais fortes, vai ter um DVOA maior. E aí, é isso que engloba o DVOA. Então, passando pra próxima estatística que a gente tinha separado aqui, o CPOE, na sigla, é o Completion Percentage Over-Expected, que se traduzindo, é o percentual de passes completados acima do esperado. E aí, aqui, tentando trazer um pouco do contexto do que ele é, eu acho que qualquer pessoa que assiste futebol americano há um pouco mais de tempo, pra ela ficar claro que um passe atrás da linha de scrimmage, por exemplo, é muito mais fácil, mais comum de ser completo, do que um passe lançado na direção do fundo do campo. Então, o que acontece é que essa é uma métrica que tende a trazer algum contexto pra esse tipo de situação e busca valorizar mais quarterbacks que atacam em profundidade com maior frequência. Ela tenta fugir de uma métrica mais simples, como o percentual de passes completos acima do esperado, pra trazer mais informação sobre o desempenho do quarterback. Então, como funciona? Existe primeiro um modelo que mede a probabilidade de um passe ser completo ou não, e aí, pra isso, são usados dados como a profundidade em que o passe foi lançado, se ele foi pro meio do campo, pra alguma das laterais, e alguns modelos mais complexos, como o da Next Gen Stats, lá da NFL, ela consegue ver a separação entre o recebedor, que foi o alvo do passe, e o defensor mais próximo, ele consegue avaliar qual era o nível de pressão que o quarterback estava sofrendo na jogada, e aí, a partir desse modelo, você consegue determinar qual é o valor esperado de percentual de passes completos de um quarterback ao longo de um jogo todo. E aí, o CPOE, ele nada mais é do que a diferença entre o percentual de passes que o quarterback completou de fato naquela partida, e o percentual de passes esperado que ele completasse. Então, por exemplo, se a gente tem um quarterback que completou 21 de 30 passes, por exemplo, em uma partida, ele teria 70% de passes completos, que, por si só, já parece um bom número. Mas, aí, imagina que a maior parte desses passes foram longos, e ele estava atacando bastante profundidade, e o esperado era que ele completasse 50%. Então, nesse caso, o CPOE desse quarterback no jogo seria de 70%, que ele completou de fato, menos 50%, que era o esperado, totalizando 20%, o que seria um ótimo valor, representando que ele está muito acima daquilo que era esperado para ele naquela partida. E agora, para finalizar, a gente pode passar para o EPA, que talvez seja a estatística avançada mais difundida nesses últimos tempos. A sigla quer dizer expected points added, pontos esperados adicionados. Ela envolve um modelo que determina a pontuação esperada de um time em uma dada campanha, a cada jogada, baseada no contexto dessa jogada. Então, tentando explicar um pouco melhor. Imagina uma terceira para 5, e o quarterback passa, faz um lançamento de 6 jardas. Aí a gente tem uma outra situação, que a gente tem uma terceira para 20, e o passe é de 16 jardas. A primeira jogada, ela acumulou 10 jardas a menos, mas conseguiu uma conversão e manteve o ataque no campo, que claramente é mais relevante do que a segunda jogada, que ganhou 10 jardas a mais, e aí, num olhar mais acumulativo da estatística, pode ser que leve a achar que teve um resultado melhor, mas ela não manteve o ataque em campo, não conseguiu uma conversão. Então, o EPA traz uma forma de avaliar o quarterback da primeira situação de forma mais favorável do que o quarterback da segunda situação. Então, basicamente, o EPA, parecido com o CPOE, ele tem um modelo do chamado Machine Learning, aprendizado de máquina, data science, que vai calcular qual é a pontuação esperada do time em cada jogada, baseado em fatores como a posição do campo, a descida, as jardas que faltam para a conversão, o tempo no relógio que falta para terminar o jogo, ou aquela metade da partida, quantos tempos disponíveis o time tem, e assim, outros fatores de contexto para cada uma daquelas jogadas específicas. E aí, o modelo de EPA é algo proprietário de cada empresa e fonte de dados que eles têm diferentes modelos, e esses modelos podem ter diferentes entradas de dados, porque isso é algo baseado nas variáveis que você tem disponível para alimentar aquele modelo, o que quer dizer, então, que a ESPN tem um modelo, o Profitable Focus tem outro modelo, e ainda existem os dados públicos que conseguem gerar outro modelo. E aí, cada um desses modelos, eles têm como base, calcular a média de quantos pontos um time faria em uma determinada situação para determinar os pontos esperados daquela jogada específica. O EPA, então, ele pega quantos pontos esperados você tem em uma jogada e subtrai de quantos pontos esperados você tinha na jogada anterior. Dessa forma, você consegue verificar quantos pontos você adicionou em uma determinada jogada daquela partida. Então, você consegue avaliá-lo a partir do contexto se aquela sua jogada foi positiva ou negativa. E aí, até voltando e fazendo um círculo completo aqui, existem algumas fontes mais atualizadas que tratam a taxa de sucesso como jogadas que geram EPA positivo. Então, todas que têm um EPA maior do que zero, toda jogada que melhorou a chance de pontuação, a pontuação esperada da sua equipe na partida, ela é vista como um sucesso. Já, se você não aumentou a sua pontuação esperada, você teve um fracasso. Isso era o que eu queria passar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção. Existem muitas outras métricas disponíveis para avaliar o jogo de forma um pouco mais avançada. Nós vamos passar por várias delas ao longo da temporada. Eu decidi escolher essas quatro aqui porque elas são algumas das principais e as mais faladas inicialmente, mas nas próximas semanas a gente vai conseguir olhar com maior nível de detalhe o impacto dos números em diferentes partes do jogo. Então, seja no Salary Cap, no Draft, na Free Agency, quando a gente chega na off-season, ou então como ela impacta a decisão de prêmios, como elas podem prever determinadas tendências e explicar situações diferentes no jogo. Então é isso. Muito obrigado de novo pela atenção e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí